Fala aí galera, beleza? Vamos continuar aqui Se encontrar o chat, volte à garagem Depois eu caço essas coisas Mas... É... 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 Deixa eu ver se dá pra fazer uma parada aqui E... diretamente... Para a garagem Não tem viagem rápida Vamos fazer uma viagem rápida pra garagem Depois a gente vai fazer uma viagem pra... Corrida, né? Deixa eu ver aqui Onde que altera os carros de drift? De drift não Aqui compra Não tem viagem rápida Não tem viagem rápida Não tem viagem rápida Tá, vamos lá Paraliga 73 Depois eu vejo que eu faço a resposta do carro Já que a gente tá com uma... Uma grande quantidade de dinheiro Não tem viagem rápida Tem viagem rápida Tem viagem rápida Ahn... Wake, não, Tyler, Mac. Carro de off-road. Miles fora da cidade, é apenas o céu, assim que o olho pode ver. Mudo roda. Liga 73. Liga 73. Ele também tem um... Pra me gerar do Subaru. É aqui. Você é... Você é o Hashtiger Drifting. Você está aqui para tomar uma selfie de tigre, Mac? Desculpe isso. Eu sou um piloto de off-road como você. Melhor ali. Vai ser meus piloto ou então conversar? Isso daí é mole, né? Acerte 25 objetos. Ahn, vamos tentar, né? Que aí? Tem um sangue novo na parada. Caraca. Iponga, Bell. Javalho. Manivela. Vamos andar pequenos esses caras agora. A gente tem que acertar 20... É, agora tem 16 objetos. Vamos ver se inclui a fauna. É, inclui. É, inclui. Ahn, falta 3 quilômetros para terminar a corrida. Não tem muita coisa para bater aqui. Não tem muita coisa para bater aqui. Caraca, Max! Eu preciso terminar esse objetivo aí. Eu preciso terminar esse objetivo aí. A gente vai ganhar. O Cacto também tem que entrar na parada. Está chegando a 1 minuto, a gente já está chegando a 1 quilômetro pouco. E eu só preciso de 2 objetos. Ei, volta aqui! Ei, volta aqui! Ei, volta aqui! Ahn, me arrisquei demais. Isso pode ter que custar da minha... Não! Caraca! Olha aí! Faltava um objeto para fazer, cara. Não deu! Caraca! Que merda! Perdi... 1.400. Deixa eu ligar 5.600. Bom, aqui a gente já pode começar a tunar o carro. Não são tantas corridas assim. São apenas... 3... Com o chefe. 4... Que merda, cara! Eu era nascido por isso. Diga, eu te conheço. Você está com o que está na corrida de seleção. O único que está a acertar é o carro, é o que você pode fazer com o carro. Ele fez aquela linha? Venha por a sol e levanta. Prova para mim que esse vinho não foi. Eu acho que é, porque está bem destacado no mato. Que merda, cara! Boa! Que merda, hein, galera! Vamos fazer igual no Forza. Só que no Forza os carros costumam ter mais tração. Andar mais rápido nessas pistas. O que isso tem que esperar? O que é que o carro não foi conhecido? Mas é que o carro não foi. Que todo mundo quer, é o carro que a gente quer. E um carro não foi chamado King Snake, que terminou a corrida de seleção do hospital. Um que... O carro é que foi a corrida de seleção. É... Fique em primeiro lugar pelo menos um minuto. Isso aqui é mole. Vamos... Recuperar... A grana perdida. A grana perdida. É, como vai ficar em primeiro lugar pelo menos um minuto. O que é que é? Take it easy, são quase 6 km, para conseguir esse jeito tem que chegar em primeiro lugar, desse jeito o carro não está tão rápido, assim, vou enfrentar um pouco de dificuldade até pegar a primeira posição, para poder cumprir a meta, então estou fazendo de tudo para não perder velocidade, para ganhar, não virando muito o carro, porque se você virar muito, o carro perde velocidade. Pronto, um Honda Civic aqui enchendo o saco, caraca, são 1 minuto contínuo, ah não vai dar para completar esse desafio, muito mal, não sei se vou conseguir chegar em primeiro, Sinta essa mão, agora aqui sim, eu tenho que ficar tempos entre 1 minuto em primeiro lugar, caraca, não vai dar não, 500 metros, e falta 30 segundos, não dá, é, infelizmente galera não deu, mais ou menos 1.400, deixei de ganhar 5.600, ai, olha o resultado, o carro precisa de uma tonada, freios, o carro precisa de velocidade, vamos dar um pulinho lá na garagem, na garagem, na garagem não, vamos ver aqui qual o caminho mais rápido, ó, só que, alto que essa, sabe que não fica tão distante assim, só, ainda é, a gente pode usar como caminho pra chegar até, aonde a gente tem que ir depois, só espero que seja a auto peça de aceitar esses tipos de carro também, porque tem, eu acho que a auto peça não tem problema não, acho que o bagulho é mais é, as loja aqui com os carros já especifico que vende, tá, é possível comprar e equipar outro carro, cadê, a gente tem, não tem nada pra equipar, tem pra equipar, eu acho que são aquelas peças, pronto, preciso que o carro seja mais rápido, vamos ver, vamos deixar o carro na, 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 vamos deixar todas as peças aqui, nível 5, ó, por que diminuiu? Que merda! Caraca, agora que eu entendi, mano, melhor deixar o estoque, caraca, o salto foi de velocidade, eco, sei lá o que isso aqui quer dizer, ó, isso aqui vai ajudar, vamos equipar aqui, isso aqui ajudou, o resto só atrapalha, vamos vender, porque vender a gente recupera a parte do valor, vamos vender isso aqui também, deixar limpinha, vamos vender essa merda, hum, vamos comprar, isso aqui a gente vende, é, é, acho que, tá bom já, o jogo vai atualizar depois de um tempo, cara, até agora eu não tô vendo um maluco não, hein, tô com internet, para um jogador, ah, deixa isso pra lá, qual é o nível dos carros lá, mano, ó, olha só, a gente, da bica a gente vê que, é melhorar o carro, tá pedindo 1,70, tá vendo? isso mesmo não é muita coisa, mas, o único ruim, de combinar peças, cara, você tem que escolher, ir, velocidade, arrancada, demência, freinagem, é a única contrapartida desse jogo aqui, esse esquema que eles tem aí que é uma merda, não é só simplesmente, você pegar e tacar no carro, no mid for speed, mochu antes, ele tinha as peças Junk, mas as peças Junk, mas não é, você, era adicional, você escolhia lá, e você instalava no carro, e o carro ficava mais monstro, você não podia botar todas as peças Junk, mas que tinha no jogo, mas, caraca, o microfone tá aberto, cara, eu esqueci de botar o fone de ouvido, e acho que ficou misturado, hein galera, deixa eu ver se vai até aqui, é cara, acho que entrou o microfone externo, tava com o microfone do celular, tava com o microfone, interno do telefone, cara, aí ele pega muita coisa, o microfone externo do fone de ouvido é melhor, nem, nem vi qual é o desafio, cara, ah, mas beleza, ó, o nosso carro já tá bem melhor, e a gente vai botar esses caras pra mamar, agora ficou melhor, né, o carro tá mais rápido, no início do jogo, você tem que, escolher, ver se tem no carro, do Tyler, ou se você tem no carro do, do Mac, e fica uma merda, um dos dois ficou uma merda, ou é o Tyler, ou é o Mac, o jogo fica muito, muito apertado, muito, sem tempo, eu poderia ter ganhado os 5600, se eu tivesse visto quais eram os desafios, mas eu não vi pra resolver o problema do microfone aí, que tá com o microfone, tava com o microfone externo do celular, agora tá com o fone de ouvido, é melhor, dependendo da peça que a gente vai, ó, nível 6, eu não tenho nenhuma peça nível 6, ó, a capacidade do nitro, ó, a merda aí, eu vou ganhar potência, velocidade, tempo no ar, aterrissagem, mas eu vou perder capacidade do nitro, potência do nitro e capacidade, é uma merda, odeio isso, mas, o jogo tá aí, vamos botar o carapa lá, vamos ver qual é, os requisitos aqui, qual é o requisito, caraca, muito forte, aquela peça ali me salvou, eu teria que ir na garagem, na, na concessionária, comprar peças, pra poder fazer essa corrida aí, olha como é que a gente já tá no limite, sem fogo, ó, o bom que dá pra quase meter o direto aqui, hein, galera, não toma tanto tempo assim, oh yeah, é isso aí, na vida real você teria, ou o carro, o carro iria, literalmente, se destruir, fazendo esses saltos, e você teria morrido, não façam isso em casa, porque as pessoas que tentam fazer essas paradas com os carros, acabam, debaixo de, ou aleijadas, ou mortas, é, agora a gente vai botar o cara pra mamar, é, é, realize um salto de 60 metros, isso aqui eu posso fazer, mano, vai mamar cara, não adianta não, e, tem que mexer no carro da, da Jessica, tem que ganhar muito dinheiro, a minha esperança, é que eu não tenho, que mexer no carro do Tyler, eu posso, segurar um pouco, a performance do carro da Jessica, e, trocar, botar outro carro, bom, não posso dispensar, dispensar a oportunidade, de pular 60 metros, nesse jogo, vai ser uma grana boa, que vai entrar aí, e vai ser demais, ó, ó, 60 metros, aí, ó, conseguimos, outro desafio, e, botamos o, liga 73, pra mamar, lança, tem um colão, o Mek Bibi Mac, , doido, ou, me diz como, eu vou falar novamente, ligar caí e paga, Cala a boca de lixo, o cara já tá boladão. Tá perdendo feio, tá perdendo de lavada ainda, nem de virada, de lavada. Nem primeiro ficou, e eu posso dizer aquelas famosas palavras do Domenico Toedo. Que ele mostra ali, não ouviu dragura de ninguém. É engraçado no Velozes e Furiosos 5, Rio, quando o cara, isso não acontece de verdade no Brasil, isso dali é, é, loucura. Ainda mais ter carros daquele calibre, nem a polícia do Rio de Janeiro tem. Mas, ah, bom saber, agora quando o moleque no Raibo 6 me chamar de carioca, porque eles acham que todo carioca é criminoso, isso aí é, é, eu vou dizer, cara, equivocado, ignorante. Eu vou falar pra eles assim o seguinte, é, pelo menos a gente fez um filme, é, o filme foi sediado aqui, que é o Velozes e Furiosos 5. Embora boa parte do filme não foi gravada no Rio, parece que foi gravado no México, mas aqui no Rio não. Olha o Tolago Furiosos. Mas, é engraçado quando o cara, se eu falar todo confiante, Dominique Torieta na minha área, não sei o que, aí o Dominique olha pra cara dele, aí tá lá o Brian, lá no esconderijo, o Brian e o Dominique com o carro do cara. O Dominique só fala assim, aí, escolhe o carro aí que você, que a gente vai levar, aí ele fala, aquele cupezinho ali, eu gostaria muito dele. Gostei da cor, nada tunado. Caraca, o Fone caiu de novo. Agora a gente liberou um Silvia. Um Golf. E uma F-150, acho que esse daqui vai ser o nosso próximo carro de Rally. Bom, galera, é isso aí, agora a gente já vai pra próxima missão, que acredito eu que seja do carro, que a gente vai roubar um carro.